Ano novo chegou e a gente precisa caprichar na sobremesa, né Vanessa? Isso aí! Com certeza! Daí que ela trouxe uma super proposta diferente aqui pra gente. Ela não vai parar de comer enquanto eu tô falando, mas tudo bem, entendeu? É só pra mostrar que você não pode sair daí antes de assistir essa receita. Não perca! Nosso mousse de tiramisu leva 225 gramas de cream cheese 3 quartos de xícara das de chá de açúcar de confeiteiro 2 xícaras também das de chá de creme de leite fresco 4 colheres das de sopa de café forte E chocolate em pó Bom, agora que a receitinha tá anotada Bora lá! Gente, vamos com cream cheese Vou só tirar aqui, Fabi Vou colocar melhor, né? Então... Gente, não tem que usar Não! Também, né? E eu sou fã de receita com cream cheese Vocês já perceberam, né? A gente também, viu? Então não sou certo! E aí vamos com 4 colherzinhas dessas de açúcar Posso fazer com outro açúcar? A pergunta que não quero calar Não, Fabi Você comprou todos os ingredientes, me tinha Compre açúcar sempre Vai ser mais ou menos isso que ela vai responder É mais ou menos isso? Esse aqui é mais... Ideal! É mais ideal, gente Mas é um pro outro Nós vamos bater aqui Nas contas, né? É virada de ano 3 minutinhos Bom, olha só A Vanessa está realmente só incorporando açúcar Vai bater por mais 3 minutinhos Depois vai acrescentar... O creme de leite fresco E depois, posteriormente O café preto Certo, então vamos lá Agora é só bater A Vanessa já colocou todo o nosso creme aqui dentro da manga de confeitar Né? Isso A gente está brigando por causa da terminologia da manga, tá gente? É saco de confeitar Eu falo manga de confeitar É, e agora é só montar camadas Isso Uma camada de creme e uma camada de chocolate em pó Então beleza, vamos ali Vamos lá Tchau 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 Fico lindo E eu não vou fazer muito mistério não Jardão, logo Vamos lá As honras Porque 2020 está na nossa porta, gente Presta atenção nisso aqui Suave Gente, essa releitura de girame sul compensa, viu? Compensa muito Maravilhoso Maravilhoso E aí, curtiu nossa mousse de girame sul? Tenho certeza que sim Se você gostou, não esquece daquele like, né? Isso aí Que a gente também gosta Aproveita, se inscreve no nosso canal E ativa o sininho para receber todas as notificações Receitinhas iguais a esta E feliz ano novo Tchau